Eu fui, gente, né, oficial de cartório, passei no concurso de 2002 e fiquei até 2009, quando eu passei pra delegado. Aí eu passei pra delegado em Minas, não assumi, passei pra analista da procuradoria, aí fiquei quatro meses lá. Ah, chegou aí então? Cheguei aí, ó. Aí eu fiquei quatro meses como analista da procuradoria e depois voltei pra polícia como delegada. Daquele trânsito, que demota uma posse. E aí, em 2009, final de 2009, eu assumi como delegada plantonista da 14ª DP, Leblon. Tem bastante ocorrência, né? Nossa. Porque é também turista, né? É. Também é lá. Na verdade, o turismo é do lado. Ah, tá. Só que final de semana e à noite, nós éramos central de flagrante. Do turismo e da 15ª e várias outras delegacias que eu não me lembro. Assim, eu era central de flagrante. Eu acho que todo mundo, quando começa na delegacia, tem que passar por um plantão, sabe? Porque, assim, você aprende muito no plantão. E se eu for contar pra você, cara, eu tenho tanta experiência legal. Não quero voltar, não, hein? É só uma experiência pra você ser melhor no que você faz hoje. Porque também é punk. E eu até acho, assim, que pessoas que ficam muito tempo num plantão, mexem com psicológico, sabe? Porque a gente lida com o pior do ser humano. Quem que traz pra uma delegacia algo bom? A gente lá teve algum problema, né? Na melhor de hipótese, alguma coisa não tão grave, mas já é um problema. Mas é um problema. Então, assim, é... Mexe muito. E aí, com o tempo, você vai aprendendo a se proteger um pouco, até psicologicamente, né? Pra você não se envolver com todos os problemas. Porque o plantão, às vezes, eu lembro, no Leblon, eu fazia uns 10 flagrantes por dia. E eu voltava dirigindo pra barra, eu já morava na barra, na época, pensando... Cara, aqui, tá? O que que eu decidi se eu tinha tido a melhor decisão? Porque eu sempre falo, o delegado, ele decide uma vida, hein? Ai, não, o juiz, o desembargador decide muito mais? Verdade. Só que o delegado inicia. Se ele resolver que não é crime, não vai chegar nem pro juiz. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. De você chegar e analisar se uma pessoa é usuário ou é traficante. É uma linha tênue, você sabe, né? E vai ter um peso na vida daquela pessoa. Muito diferente. E, às vezes, você não consegue saber exatamente se ele era um traficante ou era um usuário que levou mais droga pra casa pra não ter que ir muito na boca. Ou se ele tava com pouca droga porque ele já vendeu todas as drogas e tava com dinheiro escondido em algum lugar, não é? Então, você não sabe e aí você acaba não sabendo exatamente como agir. E aí eu ficava assim, olha, porque a minha preocupação é exatamente essa. Eu posso botar um criminoso solto e posso botar um inocente preso, né? Então, a gente tem que ter muito discernimento na hora de decidir algo. Porque você muda, literalmente, a vida de uma pessoa. E quando eu digo que o delegado muda, ele muda porque ele que inicia tudo. O juiz, ele paga algo que iniciou na polícia.